Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje é dia de planificação de molde. E aí, vamos ver com a moda? Hoje vamos planificar o molde! Para comemorar nos 2.500 inscritos, eu não acredito... Não, 2.500? Não, gente, não, não, não. Desculpa aí, tô me adiantando. Para comemorar os inscritos do canal, vamos hoje, finalmente, fazer a planificação do molde que eu ensinei pra vocês. Lembra que no vídeo é de, sei lá, quantos séculos atrás, né? Já que eu estou um pouquinho, assim, falha na postagem de vídeo com vocês. Mas no vídeo de algum tempinho atrás aí, eu fiz uma mulagem no papel de seda em cima do manequim com vocês. E aí, eu falei naquele vídeo que eu ia ensinar a planificação. Então, hoje, finalmente, este dia chegou. Vamos aprender a planificar a mulagem que a gente fez no papel de seda em cima do manequim. Se você ainda não viu este vídeo da mulagem no papel de seda, assiste aqui no card. Eu vou deixar passando aqui no izinho. É só você clicar no i, vai lá assistir o vídeo, faz a sua mulagem e esse volta aqui, tá? Lembra de voltar pra planificar agora, junto comigo, essa mulagem. Se você está gostando de todo o conteúdo deste canal maravilhoso que eu trago para vocês, deixa o seu like, gente. Lembra de deixar o like que isso ajuda na divulgação do canal. Se inscreve também se você não for inscrita. E também, lembre-se que a Cindy era a minha super parceira aqui do canal. Ela dá um desconto de 10% pra qualquer compra que você faça no site da Cindy. Então, você usa o cupom LIA10, que está passando aqui embaixo, ó, compra a sua máquina de costura nova, compra, sei lá, uma máquina overlock, galonha, qualquer coisa que você quiser comprar lá no site da Cindy, que está aqui escrito, você simplesmente ganha 10% de desconto com o meu cupom. Então, vai lá no site, faça a sua compra, ganha 10% de desconto e seja feliz. E agora sim, mais delongas, vamos lá para a nossa planificação da mulagem de papel de seda. Bem, as matérias que você vai precisar para essa planificação são papel craft, tesoura, lapiseira, né, lápis, borracha, material para você desenhar, régua e a sua modelagem. No caso, a sua modelagem tirada a partir da mulagem. Lembrem de entrar lá no vídeo, quem ainda não assistiu. Essa aqui é a nossa modelagem no papel de seda e agora vamos planificar isso daqui. Lembrando que o papel de seda, se ele estiver muito amassado, que você acabou a sua modelagem, ficou muito amassadinho, você consegue passar ele no ferro, tá? Aí ele fica bem, bem, é, como eu falo, bem retinho, bem bom para fazer a planificação. Pessoal, vamos começar aqui então pela parte do centro-frente e da lateral, né, aquela parte da frente, na verdade, a frente da nossa modelagem. Primeiro, eu vou separar as duas partes aqui da nossa frente, que é a parte que dá o centro-frente, a gola e o ombro, e a parte que está aqui, a lateral e a curva do busto. E eu vou simplesmente cortar em cima da linha que eu mesma marquei aqui com a tesoura para separar. A mesma coisa eu vou fazer aqui nessa sobra de cintura, vou cortar em cima da linha e tirar essa sobra aqui, descartar isso daqui, ó. Agora que eu já tirei e refilei tudo, deixei em cima da linha que eu tinha riscado, eu tenho aqui a minha parte da frente, né, as minhas duas partes da frente, aqui tem a lateral e o centro-frente. E agora para planificar, gente, é tão simples quanto parece, tá, não tem nada de mais, são só alguns detalhezinhos para tudo ficar perfeito. A gente vai simplesmente riscar por toda a volta aqui da nossa modelagem, acertando todos os riscos. Então, os riscos que foram feitos à mão, a gente vai fazer a régua, mas antes disso a gente vai riscar o que a gente tem aqui do jeito que está mesmo. Gente, eu vou riscar com duas canetinhas para vocês enxergarem, mas façam a lápis, tá bom? Eu só vou usar a canetinha para vocês verem. Ó, o risco pontilhado que eu vou fazer em vermelho vai ser o risco da nossa modelagem da maneira como ela é. Vou fazer em vermelho para vocês enxergarem. Então, depois que eu marquei aqui todos os pontos da minha modelagem, fiz as cruzinhas e tudo mais, esse é o risco à mão, agora eu vou passar a mesma coisa riscando na régua. Então, eu vou pegar a minha régua, vou posicioná-la de um ponto até o outro e vou passar um risco contínuo, que vai ser o risco certinho da minha nova modelagem. Faça isso em todas as partes que são retas, né, totalmente retas, se eu usar a régua comum. Antes da gente riscar essa parte da cintura aqui, eu vou ver se ela está esquadrada com o meu centro frente. Então, eu vou posicionar a minha régua aqui em esquadro. E agora eu vou tomar como base essa medida aqui, ó, esquadrada, tá? Para que a nossa cintura fique exatamente 90 graus com o nosso centro frente, que é o certo. Agora que eu já risquei todas as minhas linhas retas, eu vou riscar as minhas linhas curvas. E para a linha curva, eu vou usar a ajuda da minha régua de curva francesa. Quem não tiver a régua de curva francesa, pode fazer as curvas à mão, assim como elas estão, não tem problema também, tá? Agora, para ficar perfeitinha, eu vou usar a ajuda da minha régua de curva francesa. O segredo da curva francesa é você simplesmente conseguir encaixar a curva que está riscada com a curva natural que a régua já tem. Então, você procura aqui o melhor encaixe e assim que você encontrar, você simplesmente vai lá e risca. Aqui na curva de busto, eu gosto de amenizar, você tá vendo que aqui ela tá fazendo uma certa ponta? Eu vou amenizar essa ponta usando a curva da régua francesa. Para que aqui, ó, o nosso busto não crie nenhum tipo de bico. Então, essa parte aqui é uma parte bem importante que a gente tem que tomar cuidado para a curva ficar bem amena, ficar uma curva bem suave. Agora que a gente já fez todas as linhas certinhas, que são essas linhas em verde, vamos marcar o fio. Lembrando que o fio é sempre paralelo à linha do centro frente, tá? Então, eu vou simplesmente aproveitar a minha régua e traçar o meu fio aqui no centro da peça. Com o meu fio traçado, eu vou escrever as informações do meu molde aqui embaixo. E agora que eu tenho tudo traçado, eu vou traçar a minha margem de costura. A margem de costura, normalmente, ela é traçada de 1 a 2 centímetros. Eu vou traçar aqui uma margem com 1 centímetro. E a margem é exatamente a mesma coisa que o nosso molde, só que você vai aumentar 1 centímetro em cada traçado aqui para fora. Nas partes que são curvas, eu vou marcando de 1 em 1 centímetro vários pontinhos e depois eu ligo esses pontos. Um detalhe, na hora de marcar os pontos de 1 centímetro na curva, a curva tem que estar, a régua tem que estar aqui esquadrada com a curva, ó. Então, você vê que aqui ela está formando um ângulo de 90 graus com a linha que está aqui embaixo traçada. Aí sim você pode marcar o ponto. Com a minha margem de 1 centímetro, que tem exatamente 1 centímetro aqui nessa margem. E eu agora vou escrever essa informação aqui no molde, para eu saber que ele está com margem de costura. E pronto, gente! Olha que simples! A gente tinha o nosso molde aqui e agora ele foi totalmente retraçado. As linhas estão todas perfeitamente alinhadas. E eu vou fazer a mesma coisa para as outras partes do molde, tá? Tanto essa aqui, que é a parte das costas. Essa parte aqui também, ó, também das costas. E a minha segunda parte da frente. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa com tudo, simplesmente é só planificar. Depois que estiver pronta, é só você recortar e tirar aqui do craft. Vou recortar agora para vocês verem como que ela fica prontinha. E é isso, gente! Espero que vocês tenham gostado da planificação de hoje. Espero que tenha dado para entender tudo muito bem e certinho para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, lembrem de escrever aqui nos comentários. Eu respondo todos os comentários e vocês estão de prova. Eu sempre respondo. Se você quiser falar comigo também pelo Instagram, você pode entrar lá. Arroba Ateliê Lea Balheiro. Gente, eu sou rainha dos stories, queridos. Vocês estão perdendo se vocês me seguem no Instagram ainda. Eu faço stories todos os dias. E a cada story é mais divertida que o outro. Eu animo a sua semana. Eu faço palhaçada por lá. Então faça o meu favor. Entra no Instagram. Me segue. Assiste meus stories. Responde. Rie. Comenta. Faz o que você quiser lá. Mas entra. Agora que a reforma já foi finalizada neste novo ateliê. Mas o ateliê ainda não foi inaugurado. Por isso que eu ainda não vou fazer o drill com ele prontinho. Eu vou voltar a fazer os vídeos de conteúdo aqui para vocês. Então a planificação. As modelagens. As modelagens. Enfim. Todos esses vídeos aí que vocês me pedem. Já está tudo organizadinho. E será tudo postado nessas próximas semanas. Então continue acompanhando aqui sempre. Para muito conteúdo de moda, costura, casamento, modelagem para vocês. Feito tudo com muito amor e carinho. Muito obrigada pela presença. E até a próxima. E até a próxima.